O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com representantes da Sociedade Civil do Brasil no Egito nesta quinta-feira durante a Conferência do Clima da ONU. Ele prometeu reconstruir um país que descreveu como pior do que em 2003, quando iniciou seu primeiro mandato. Eu só quero que vocês saibam que a nossa volta tem significado reconstruir o nosso país e permitir que a nossa sociedade possa participar das decisões políticas que a gente tem que tomar a nível de políticas públicas, e são muitas. Lula reiterou seu compromisso com a preservação da Amazônia e falou sobre o setor agrícola. Eu não quero que gostem, eu só quero que me respeitem como eu respeito eles. O agronegócio, o verdadeiro empresário do agronegócio sabe que não pode fazer queimada em lugar, que não pode queimar, não pode fazer derrubada de floresta, não pode derrubar. O verdadeiro empresário do agronegócio, ele tem compromisso. No encontro à margem da COP27, a Cúpula Anual do Clima da ONU, Lula, que foi recebido como um herói pelos ativistas ambientais, criticou o governo de Jair Bolsonaro, acusando-o de aumentar as desigualdades sociais e econômicas no Brasil. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL